Então, tem essa faca aqui também, uma faca de sobrevivência, uma faca feita em sambai, dois aços fundidos, dá para ver bem a separação dos aços, e é uma faca bem espessa, ela tem em torno de 6,5, quase 7 milímetros de espessura, 6,5 mais ou menos, é uma faca bem cortante também, cabo, cabo de jacarandá, ela tem um quebra-cânio e um passador de mão, ela vem em uma bainha de couro bovino, passador com fecho, qual o valor dela? O valor dela está marcada aqui, 800 reais. Aqui eu tenho uma outra mateira também, uma faca grande. Aço carbono, esse. Uma faca para... Vem bem, é aço carbono? Para lidar, é aço carbono também. Precisa polir essas facas, estão guardadas assim na bainha, então ela seca. Mas na hora que o cliente pede, a gente dá uma... Então, é uma faca grande, com cabo aí também bem... Desenhado, né? É, bem adequado para o pego, né? É uma faca que serve também para o mato, serve para cortar uma carne, uma costela, uma carne, uma faca mais pesada, né? Qual que é o valor dela? Ela tem a bainha dela aqui, com o encaixe bem perfeito também. O valor dela é 650 reais. Aqui tem uma faca dessa, tem uma faca para tudo, pode cortar até uma pequena arte. Aqui eu tenho uma outra. Essa aqui é aço inox. É uma faca para churrasco, para cozinha, para lida geral. Inclusive, uma faca boa para cortar aquelas abobras cambuchas, que é uma abobradura. Eu é que sei. Todo mundo gosta, mas ninguém compra por causa que é difícil cortar, né? Descascar ela e cortar ela, então está aí a facona. Qual o valor? Para esse uso, essa aqui está em torno de 690 reais. Então, é isso aí para hoje, tá? Um abraço para vocês e até a próxima. Um abraço para vocês.